Fernanda Queiroz, ela está com o Defensor Público Orlando Sampaio, que é coordenador do Núcleo do Consumidor da Defensoria Pública do Estado. Fernanda, bom dia. Conta pra gente como é que vai funcionar essa Semana do Consumidor. Oi, Lilian. Bom dia. Bom dia a todos. É isso mesmo. A Semana do Consumidor começa no próximo dia 13, segunda-feira, e vai até o dia 16. A ideia é passar para a população todas as informações sobre o direito do consumidor. E quem está aqui ao meu lado, como você disse, é Orlando Sampaio, ele é Defensor Público e Coordenador do Núcleo do Consumidor. Orlando, bom dia. Como que vai funcionar essa Semana do Consumidor? Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos que estão nos assistindo. A Semana do Consumidor é um evento organizado pelo Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública do Estado de Sergipe. E a programação é a seguinte. No dia 13 de março, na segunda-feira, a partir das 9 da manhã até meio-dia, o primeiro turno, ou seja, nós teremos um mutirão de dúvidas. Ou seja, por ordem de chegada, todos aqueles que tenham dúvidas sobre o direito do consumidor, sobre questões de operadoras de telefonia, planos de saúde, transporte público, saneamento básico, podem ir até a Defensoria Pública, no caso a Central, na Barão de Maruim, para, por ordem de chegada, serem atendidos, receber as respectivas orientações jurídicas ou encaminhamentos. Já à tarde, recomeçará às 14 e irá até às 17 e continuará esse mutirão. No dia 14, nós teremos um evento muito especial, que é uma reunião com as associações de bairros comunitários, tais como Santa Maria, Amanhecer e dentre tantos outros, para tratar sobre questões de saneamento básico, transporte público e fornecimento de energia elétrica. Por quê? Porque são questões que, reinitentemente, têm sido trazidas à Defensoria Pública, têm sido objeto de reclamação. E a Defensoria, como instituição vocacionada a dar voz àqueles que, muitas das vezes, são marginalizados do processo político, estar de portas abertas para discutir essas questões e resolver, junto aos órgãos públicos, essas questões relativas ao saneamento básico nesses bairros comunitários. No dia 15, então, Dia Mundial do Consumidor, nós separamos esse dia para celebrar um termo de cooperação técnica com os principais planos de saúde do Estado, para que as demandas, sobretudo aquelas referentes à urgência e emergência de procedimentos médicos, procedimentos clínicos, requeridos e, muitas das vezes, obstados por alguma controvérsia entre o beneficiário do plano e o próprio plano de saúde, seja resolvido de forma célere, sem que seja necessário entrar na Justiça, sem que seja necessário ajuizar ações individuais. Já no dia 16, o último dia da nossa Semana do Consumidor, nós teremos um novo mutirão, agora a partir das 14h30, na Central, na Defensoria Pública, ali na Barão de Maruim, a partir das 14h30, indo até as 17h, também por ordem de chegada, e para tratar sobre as diversas dúvidas sobre o direito do consumidor. E a ideia, então, é essa semana orientar mesmo toda a população sobre os direitos deles. E quem, de fato, tem direito a utilizar os serviços da Defensoria Pública, caso tenha algum problema com todos esses órgãos públicos, lojas, planos de saúde, prestador de serviço? Fernanda, é uma pergunta muito, muito pertinente, porque é uma dúvida que muitas pessoas têm. As pessoas que podem ter acesso à Defensoria Pública são aquelas pessoas que não têm condições de arcar com valores para pagar um advogado, sem que isso afete a sua subsistência ou da sua família. Então, a Defensoria Pública tem a vocação constitucional de atuar perante aqueles considerados pela Constituição Federal como necessitados. E são essas pessoas que, diga-se, vale dizer, que mais têm problemas com relação ao direito do consumidor, sobretudo porque a elas é obstado um dos maiores direitos do consumidor, que é o direito à informação. O direito à informação não é simplesmente elencar ou indicar cláusulas contratuais, mas esclarecer cada uma delas para que o consumidor saiba exatamente com a máxima precisão o que está a contratar, qual serviço e qual produto. Perfeito. E com relação a casos de órgãos públicos, como eu disse, prestador de serviço, o que tem mais aparecido na Defensoria que os consumidores têm buscado na Defensoria para poder resolver esses problemas que acabam sendo judicializados? Olha, o núcleo do consumidor tem recebido uma demanda enorme no que diz respeito a problemas com produtos adquiridos, produtos com defeito, principalmente aqueles adquiridos por mídias digitais, seja por Facebook, por WhatsApp, porque o Código de Defensoria do Consumidor garante o direito de arrependimento, que é a devolução em sete dias do produto ou do serviço adquirido, caso não seja adquirido no estabelecimento físico. Mas o que fazer quando não há estabelecimento físico? O que fazer quando essa aquisição ocorre fora do estabelecimento físico? O que se entende, o que deve ocorrer é que há também esse direito de arrependimento, inclusive por compras adquiridas pela internet. É preciso, no entanto, que o consumidor tenha muito cuidado. Em relação a outras demandas, nós temos muitos casos de plano de saúde. Muitas das vezes, os assistidos da Defensoria Pública nos veem com um grau de desespero, vale dizer, porque algum ente querido, até eles próprios, tem um obstáculo na submissão de procedimentos médicos, procedimentos clínicos, que são imprescindíveis para a vida deles, mas que por alguma controvérsia com o plano de saúde não está sendo objeto de assistência material pela operadora do plano. Então, são essas duas questões, fornecimento de serviço e produto e plano de saúde, que mais vêm no núcleo de defesa do consumidor da Defensoria Pública. E nesses casos que você disse, das pessoas comprarem, isso já, assim, todo mundo já faz isso, né? Faz um pouco ou já procurou para poder comprar alguma coisa pela internet? A mesma legislação do direito do consumidor também vale, então, para esses casos que ainda não tem uma lei específica, né? Exatamente. É muito interessante isso que você perguntou, porque, inclusive, nós tivemos recentemente a lei do Marco Civil, que regula, em parte, a prestação de serviços por mídia digital, inclusive uma legislação que tem sido, por alguns doutrinadores, alguns experts, atribuída a prestação de serviços pelo Uber, né? Mas não há legislação específica para esse tipo de serviço. O que a Defensoria Pública e o que o núcleo do consumidor salienta é o seguinte, que há essa extensão, o código de defesa do consumidor é, sim, aplicado a compras feitas pela internet ou para qualquer outra mídia digital, no entanto, nós aconselhamos um grau maior, um grau maior de cuidado nessas compras, por exemplo, indo até a internet e buscando se há reclamações, é preciso saber o CNPJ da empresa ou o CPF da pessoa física que está a contratar, está a prestar o serviço e outra coisa, né? Até para esclarecer para o consumidor. Não é qualquer compra pela internet que se submete ao código de defesa do consumidor. É preciso que se analise se a pessoa que está a vender é um fornecedor e como saber se há habitualidade, se aquilo ali que ela está vendendo é uma atividade comercial, porque caso contrário, seja uma venda esporádica, estaremos diante de um contrato de compra e venda que não é regido pelo código de defesa do consumidor, é regido, sim, pela legislação civil, principalmente pelo código civil. Durante todo o ano é possível o consumidor buscar a defensoria pública, você já falou também que em outubro vai ter uma outra semana do consumidor, no caso, no dia da pessoa idosa. A defensoria está se preparando e tem projetos para poder melhorar o atendimento, porque como a demanda é muito grande, talvez esses processos demorem um pouco para ser resolvido e as pessoas até desistam de buscar a defensoria para poder resolver esses problemas. Isso. A defensoria pública do Estado, sobretudo o núcleo do consumidor, ele está aberto de segunda a sexta. Então, está de portas abertas para o consumidor ao longo de todo o ano para tirar dúvidas e para entrar com ações, eventualmente, sobre planos de saúde, principalmente questões de urgência e emergência. De outro lado, em relação aos nossos outros projetos, em número dois, principais, dia 1º de outubro nós comemoramos o Dia Mundial do Idoso, então a defensoria pública, especificamente o núcleo de defesa do consumidor, estará fazendo um evento que diz respeito a também um mutirão de dúvidas, dentre outras atividades que serão oportunamente indicadas e publicizadas, mas que tem como objetivo, sobretudo, trazer o idoso para resolver questões de plano de saúde. Porque, como nós sabemos, com a mudança de faixa etária, o idoso é aquele com 60 anos ou mais, há um aumento considerável na mensalidade do plano de saúde. E muitas das vezes esse aumento é exorbitante, ele exorbita o que a lei e o que a regulamentação infralegal prevê. Então, há uma violação, muitas das vezes, do direito do consumidor. E um outro projeto, que é o projeto Superendividamento. Nós estamos nos reunindo com alguns órgãos, dentre os quais Procons e algumas operadoras de cartões de crédito, para tentar resolver algumas questões relativas a Superendividamento. O que é Superendividamento? Superendividado é aquela pessoa que tem de 30% ou mais da sua renda líquida comprometida com dívidas. E isso acaba gerando uma bola de neve, porque, muitas das vezes, essa pessoa tem um nome incluso em sistemas de proteção do consumidor. Então, o crédito é obstado, ela não consegue obter crédito para sanar as dívidas e as dívidas vão se acumulando. Então, o que a gente quer é negociar com esses fornecedores, operadores de cartões de crédito, supermercados e operadores de telefonia, bancos também, para que o consumidor extrajudicialmente, ou seja, fora da justiça, negocie, tenha a sua dívida adimplida, de forma que ele consiga pagar e volte novamente a retirar o seu nome e não sofrer aquelas restrições da inclusão do nome em sistemas de proteção ao crédito.